olá meu amigo e amiga esse aqui também pessoal fez um vídeo a semana agora vamos fazer um vídeo individual esse aqui é o rosedar cor-de-rosa tem o rosedar cor-de-rosa branco e tem o rosedar cor-de-rosa não tem o rosedar branco e tem o cor-de-rosa tá esse aqui é o rosedar cor-de-rosa vocês estão vendo as suas flores são muito bonitas tá vendo uma planta muito linda também ela deixa o jardim como espetáculo o jardim aqui são suas suas folhas e também aqui onde dá os frutos nela aqui também é uma planta que ela também se multiplica por ela se multiplica por semente também essa planta aqui e por alporquia também ok então esse aqui é o rosedar aí vou fazer o vídeo pra você também do rosedar branco tá bom então tem um forte abraço pra você fica com deus continua dando um like e se inscreve no canal um forte abraço fica com deus